Cheila! Gente, primeiro Racha Cara acho que na Casa Nova. Ainda não tem um trabalho definido por Racha Cara, então eu vou ter que mandar. Quantinha sendo aqui na posição likeira... Gente, meu convidado pra Racha Cara de hoje é um convidado muito especial, é um convidado que eu nunca gravei. Óbvio, né? É uma pessoa que, no início, ela gostava muito de gravar vídeo pelo menos é o que a gente acha, né? Oi gente, olha quem tá aqui comigo hoje... Vocês sabem quem é, né? A gente veio gravar a tag O Marino Responde Sim, foi meu presente de dia dos namorados Porque ele não queria fazer esse vídeo E a moça que eu amo muito Diego Cabral Quem é meu convidado? O Marino, tudo bem? Tá com isso? Tá com a verdade? Tá preparada pra nossa entrevista? Nossa, a cara? Com você? Hoje? Por que comigo? A gente veio gravar aí? Vamos ver o meu convidado Com você, meu amor Tá, vamos lá Qual a sua formação? As pessoas querem saber qual a sua formação O que você fez na faculdade? O que você fazia antes de você empresariar a sua esposa Aquela linda Evelyn Hagley Eu sou... Qual a graça? Eu sou formado em sistema pra internet Também tipo a minha querida esposa Eu não sou sua esposa, eu sou entrevistadora Eu sou apresentadora linda Tá dentro de cima da apresentadora na minha frente Não é apresentadora, todo mundo te vendo aqui Você falou, sua apresentadora linda que história é Eu sou uma conversadora linda Entre papas e beijos é onde é desejo Sonho eterno Eu sou formado em sistema pra internet A gente tem um blog, a gente tem um blog, entendeu? A gente tem um blog, entendeu? A gente tem um blog, entendeu? A gente tem uma cliente também que é um bonitinho de boa Que é a Camila Coelho Que desde o comecinho A nossa cliente até hoje É, tá dentro do celular Tá dentro do celular Tami mele Eu não E mele Evelin Hagley Uma pessoa linda Quase Eu não A Evelyn Então a gente tá numa empresa de Web, né? E eu cuido de tudo Além de eu cuidar de você, né a Evelyn Da Evelyn Além de eu cuidar da Ebony, eu cuido da empresa, eu cuido do teatro da Ebony Eu cuido junto com a Nilsa, que é produtora da Ebony Eu cuido de toda a renda, de toda a transação, enfim A minha vida é... não é? Você conhece a Ebony, né? Eu conheço, eu conheço Então você sabe que eu saio de manhã e eu só volto praticamente à noite Todos os dias A Ebony disse que fica com o celular de você às vezes É, mas ela nunca demonstrou isso Então é corrida, é comida corrida E as pessoas perguntaram assim por que... Eu tô me sentindo de vez com o meu bomboema Então o meu bomboema é um bomboema de entrevista Ele fala do Bem Amigos Ah, eu não sabia Vem cá, o pessoal já perguntou se você já pensou em criar um canal pra você Nunca pensou em criar um canal pra você? Olha, muitas pessoas me pedem isso, né? Pra criar um canal, mas é uma coisa que eu falo pra minha esposa, pra Ebony Isso de criar um canal, isso daí é um dom Não é qualquer um que vai chegar lá, vai gravar um vídeo e vai ser engraçado Mas como precisa ser engraçado? Você não tem canal só engraçado? Eu tava com cara que eu admiro muito assim De ter um canal e assim Eu falo, eu falo assim, já comecei isso com ele várias vezes Isso aqui é um dom, além de ser um dom, ele foi um cara que foi escolhido por Deus Pra poder fazer o sucesso que ele faz, é o índice É o que que você, no início, não gostava e eu falava com a base, você tinha ciúme Eu não é... Só pra falar aí, desculpa Agora é super fan do índice, eu só vi o show dele trezentas vezes aqui Pode falar aqui? Fala E na verdade eu não gostava dele, não era isso, é que eu não assisti o YouTube É, você lembra que eu não assistia Agora é assim, tornou um trabalho, né? Preciso acompanhar o que que tá acontecendo, né? As fofocas, polêmicas, essas coisas chatas e... Infelizmente Infelizmente é coisa da vida É, sabe Assim, quando eu comecei a assistir bonita, eu gostei muito E é uma coisa que eu falo pra Evelyn, entendeu? Não é qualquer um que vai chegar e vai fazer, vai ser engraçado, vai fazer sucesso, vai ter um canal Tem que ter outro tipo de canais que não é de humor Mas tem que ter aquilo ali, sabe? Tem que ter a pegada Tem que ser um desenvolvimento, tem que ser desenvolvimento É, tem que ser E eu, eu, Diego Nunca tive vontade alguma De ter um canal no YouTube Então, além disso, você não gostava muito de gravar vídeo, né? Sim Não gostava? Não Não gostava Gostava de gravar vídeo? Gostava de gravar vídeo Gostava de gravar vídeo E agora você gosta? Assim, na verdade Demorou a responder Acho que eu gosto Porque assim, eu sou... Eu sou bem sincero, né? Hoje é diferente, né? Hoje eu não tenho vergonha Assim, mas eu sou assim, eu não gosto de gravar com ninguém em casa Então, Giovanna e Gabriel estão aqui em casa hoje E eles foram dar uma foto de bicicleta Eu não gosto de gravar, não... Acho que a única pessoa que eu consigo gravar, me soltar assim é Emily mesmo Ai! Não, não falta, não falta Você vai dar boca Ela vê que você tá dando em cima de mim, ela vai ficar puta Então... A única pessoa que eu gravo assim é Emily, entendeu? Se tiver alguém aqui em casa, você grava? Eu gravo, assim, normal E quando você conheceu a Eve? Aquela linda, maravilhosa Tu conhece ela? Conheço ela Eu conheci a Eve na faculdade Na verdade, eu fazia um curso Eu fazia análise de sistema Que é uma coisa meio de... Tem vídeo, né? Da história de vocês lá no canal Tem vídeo, já acompanhou? Já vi, já Tá acompanhando bastante a nossa vida Então, eu fazia análise, ela fazia sistema E daí eu troquei de curso pra poder fazer as matérias junto com ela, entendeu? Quando ela chegou na sala de aula, aquela coisinha bonitinha, só assim, eu me apaixonei, entendeu? E você é feliz com ela? Sim, muito feliz com ela Só pra você sair com esse olho grande aqui Que escroto Que escroto Eu sou muito feliz com ela Eu tô me sentindo realmente, uma entrevistadora Eu sou muito feliz com ela Assim, não existe canal befeito, entendeu? O canal briga, como a gente briga Esse negócio aí que vê em filme e... Isso não existe, tá gente? Isso não é? Verdade Tem que ser realista Tem que ser realista São duas pessoas Me lembrou da peça isso Você já assistiu a peça dela? Já Peça da Era, o Papai da Vida, tá? Rio de Janeiro, a gente vai estar aqui, 12, 13 e 14 E dia 27, 28 no Meia Bambu 12, 14 e 27, 28 no Meia E dia 2020 e 21 no São Paulo Então se você não foi, vai lá prestigiar ela Tá, mas chega de entrevista Tá? Checa de entrevista Agora a gente vai começar o quê? Arracar Não precisa ficar só a nossa entrevistinha aí Então, meu amorzinho, você vem aqui pra rachar sua carinha, tá? Eu já tô acostumada com isso, você já tem a minha vez. Vamos começar? Tá preparado? Vou lá. Produção, me dá aqui o meu chantilly. Vou entrevistar depois. É isso aí, vou entrevistar depois. Vamos, vamos caprichar no chantilly. Pouco, pouco. Tá bom? Qual foi o primeiro vídeo que você apareceu no canal da Evelyn? O nome do vídeo. Primeiro, que você apareceu. Pensa bem. Primeiro vídeo que você apareceu. É, vamos fazer isso com os artistas, né? Recebido do meio. Hã? Recebido do meio. Hã? Hã? De novo? É, recebido. Que recebido do meio, garoto? Tag marido de ponteira. Mas eu tô com fome. Qual a primeira coisa que te atraiu em mim? Hum, a primeira coisa foi o sorriso. Ah, que lindo. Oh. É, acabou tudo, cara. Eu acabei de lavar o meu cabelo. Não quero hoje errar. Não quero. Eu gostava, vou lavar o cabelo no quê? Não, não quero. Não. Qual é? Qual é? Vou até botar aqui já, porque eu sei que você vai errar. É, tudo. Qual é a primeira foto do seu Instagram? Nossa. Qual é a primeira foto do seu Instagram? De você mesmo? A primeira foto? É. Ah, já sei. Eu vi ontem. Tá, cara. Qual é? Tem alguém com medinho. Tu não sabe? Tá usado. É a foto do... Eu deitar no sofá com o Bidu. Não. É do nosso Biduzinho sozinho. Bota, bota aí, Marcelo. Tadinho. Ele deitadinho muito... Muito empolidinho, que ele era muito lindo. Eu falei, o Bidu deitar no sofá. Você falou eu com o Bidu. Bidu deitar no sofá. Bola aí. Bidu deitar no sofá. É a foto do... Eu deitar no sofá com o Bidu. Cara, me dá. Me dá. Me dá. Eu falei, o Bidu deitar no sofá. Eu com o Bidu no sofá. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. E eu falei. Eu vou. Você que é ruim. Você é muito ruim. Aceita. U. Aceita. U. Aceita. Vai, próximo. Vocês vão falar uma coisa aqui. Mais uma vez, o Vasco perdeu no basquete do Flamengo. Você já é uma ruim. Pode continuar. Eu tô acompanhando aqui o Flamengo e o Vasco do Basquete. Mais um ano sem vencer o Flamengo no basquete. Vai. Quantas curtidas tem curtidas? Caraca, eu me orgulho. A última foto do seu Instagram. A última? A última foto? Curtidas. Qual a última foto do Instagram? Você com perna longa e pra dentaria. Pode ser próximo. Próximo mais ou menos. Vai. Tem que aceitar, tem que ser de pelo menos as duas primeiras casas. Isso, caiu de... Vou botar aqui no meu negócio. Curtida tem 18 mil. Não? Próximo. Próximo é isso. Vai valer próximo. Você tá falando errada, você foi a minha primeira casa, Bessio. É muito bom fazer racha-cara com as pessoas e você não se sujar. É maravilhoso. No clipe é tudo vaca. No clipe é tudo vaca. Na cena do sofá, que eu faço assim. Para, seu amor. Para. Eu tô dizendo, eu tô dizendo. Qual é a coisa dessa camisa? Calma aí. Eu tô... 5, 4, 3, 2, 1. Calma, calma. Eu vou esconder. 1. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar. É o roxo. O namorado não enxerga ou faz média pra você. Sempre o mesmo argumento. Diz que não tem nada a ver no... Cinza! Cinza! Tá aí o verde, ó. Ó. Cinza. Você perdeu todas, querido. Você não tá assistindo muito o canal da sua esposa, não, né? São perguntas um pouco difíceis, né? Vamos fazer uma rapidinha aqui? Vai. Uma cor. Preto. Cara, bate. Por isso que a gente casou? Quer dizer, por isso que você casou com a Eve? O medo. O medo de morrer. Sério? Não é? Por quê? Morrer não é? Não, mas aí eu penso assim. Eu penso morrer, eu vou deixar muitas pessoas que eu amo muito. Vai, esconder a Eve. Daí eu vou ter que me preocupar lá de cima, entendeu? Então eu tô medo de morrer. Eu não deixei morrer. É, eu prefiro que... Um sonho. Um pouco mais. Um sonho. Um sonho de ser pai. Fudim, sim. A Eve vai me matar. Esse é o seu bafo. Caramba. Isso é pergunta? Esse é o seu bafo? Caramba, eu tenho a minha cabeça. Qual que você aceita? Tem que aceitar um. O CC ou o bafo? Melhor o CC. Que aí você precisa, né? O CC, tu passa ali e tal. Pronto. Dá um... Vai lá. Basta foda. Dá. Aí, ó, pra você dar aquela desculpa aí. Deixa eu te falar. O CC sabe que... A gente morre, desculpa. O CC sabe, ó. E manda um recado aí pra galera. O Raja Caralho foi bonitinho. Acabou. Ah, foi rápido. Mas foi... Um recado é que... Galera, obrigado por tudo aí que vocês fazem pela gente. Você sabia que todo mundo pediu o Raja Caralho pra você? É? Há muito tempo, eu comprado. Que legal. É. Então, obrigado por que... Obrigado aí por tudo que vocês fazem, que vocês proporcionam aí na nossa vida. Então, uma coisa que eu sempre converso com a Evelyn, sem vocês a gente nunca estaria aonde estamos hoje, nunca conquistaríamos o que conquistamos hoje. Então, vocês fazem parte desse canal também. Vocês fazem parte da nossa vida, da nossa rotina de EGA. Às vezes é um pouco complicado dar atenção pra todo mundo. Mas a gente sempre faz tudo que pode, a gente sempre responde todos os e-mails, responde de Instagram, responde direto. Então, desejo a vocês tudo de bom nesse ano que vai entrar agora em 2018. Nunca desistam dos sonhos de vocês, sempre corra atrás. E a gente ora sempre pra que vocês possam realizar todos os sonhos de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente deseja aqui pra vocês um feliz ano novo. Obrigada, esse é o último vídeo do... Olha aí, que... É mentira, vai ter mais um. Não é porque eu deixei faltar um, vai ter mais um. Então, como eu falei, a gente vem em busca dos nossos sonhos. E o nosso próximo sonho, né amor? Né? É o quê? É ter o nosso vídeo. Então, a gente vai trabalhar pra isso. É, vamos trabalhar. Vai trabalhar pra isso. Vamos trabalhar. E... Não, não. Logo no começo do ano, porque a gente tem que trabalhar. A Eben tem contrato ainda com algumas empresas, graças a Deus. Então... Tá vendo a vida toda aqui? Não, tô mudando. Tá vendo? Tá vendo? Contando as nossas intimidades. O que você fala? Na peça? Eu não tenho... Não tenho segredo dos meus filhos, não. Exatamente. Obrigada pela sua participação. É um vídeo novo pra todo mundo. Obrigada por ter vindo o meu programa. Amei, tá? É isso, gente. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Eu queria fazer esse racha cara com o Diego já há bastante tempo. Vocês já me pediram. Eu achei muito bacana. Porque eu fiz com a Raca, que é minha amiga, né? E agora eu fiz com o Diego, que vocês pediram muito. Espero que não tenham gostado. O Diego é um gostosinho aí, que eu tenho visto. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você ficar sempre sabendo das novidades. Amanhã tem vídeo, porque eu deixei faltar um. Então amanhã vai ter mais um vídeo. Tá bom? Quem tem sabendo tem vídeo novo, porque aí é programação normal. E é isso. Aí começou o ano, né? Começou, em nome de Jesus. Começou. Ah, dia 2 é meu aniversário, hein? Que é um bastante presente. Posso encerrar o vídeo? Tá, dia 2. Muitas mensagens lá no meu Instagram. Tá, Diego, pra eu ver, tá bom? Posso encerrar o vídeo? Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.